Eita, meu povo! Estamos nós aqui de novo? Tudo bem, gente? Eu tô aqui pra, mais uma vez, a gente falar um pouquinho de algum ensinamento pra alguém que vai assistir, porque eu sei que tem muita gente que tá acompanhando. Então, vamos lá nós sermos propagadores da verdade do reino de Deus. Antes de qualquer coisa, não esquece, por favor, que eu não aguento mais falar, mas o rapaz fala toda vez. Tem que falar, tem que falar, vou falar. Tem que se inscrever no canal, tem que dar um like e tem que ativar o sininho das notificações pra poder, toda vez que postar um vídeo, avisarem a vocês que postou, tá bom? Gente, eu quero falar hoje sobre um pedacinho da linda oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. E eu quero ler em Mateus, capítulo de número 6, versículo 10. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso toda, que é, Portanto, quando orares, orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus, por nosso de cada dia, dê-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, assunto também pra outro vídeo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Linda essa oração, linda, falada, mas muito mais bonita ainda quando é vivida. Eu quero só pegar o versículo 10, que é uma partezinha da oração do Pai Nosso, que Jesus diz assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, falando pro Pai, assim na terra como é nos céus. Ai, que coisa difícil falar, mas eu vou falar assim mesmo. Eu quero fazer uma pergunta pra você que tá me assistindo. Você é alguém que permite que a vontade do Pai aconteça na tua vida, ou você é alguém que vive a sua própria vontade? Eu sei que é quase um soco na cara ouvir isso, essa pergunta, mas eu preciso, eu preciso, eu não posso falar aquilo que agrada o teu coração. Eu preciso de alguma forma ser um instrumento de Deus pra que você se aproxime dele. E a pergunta de Deus pra você hoje é, quem é você? Você é alguém que tem feito a sua vontade ou a vontade do Pai? Você é alguém que permite que a vontade do Pai aconteça na tua vida, ou você é alguém que vive pelos seus próprios caminhos? Porque a gente é muito bom de falar, né? Entrar na igreja, te adoro, Senhor, te amo mais que tudo, me leva à sala do trono, faz tua vontade em mim. Mas a pergunta é, o que nós temos feito pra que essas coisas que saem da nossa boca, de fato, sejam realidade da nossa vida? Eu espero que você não seja como aquele povo que o profeta Isaías profetizou, dizendo, o povo honra com os lábios, o Senhor dizendo através da boca do profeta, esse povo me honra com os lábios, mas o coração tá longe de mim. Nós somos muito bons de dizer, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, mas na verdade, quando a vontade de Deus vem pra acontecer nas nossas vidas, nós somos os primeiros a brigar com ela. A gente não se submete à vontade dele, a gente fica rígido pra vontade do Pai, sabe? A gente não se enquadra ao querer dele. Deus quer uma coisa, a gente quer outra. E a gente nunca tá disposto a abandonar os nossos caminhos. A gente sempre quer que Deus se enquadre na nossa vontade. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Mas nunca estamos dispostos a orar, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Senhor, qual é a tua vontade pra minha vida? Nós somos muito bons de pedir a Deus pra que Ele faça aquilo que a gente deseja viver. Senhor, eu gostaria que fulano fosse meu marido. Senhor, eu gostaria que fulano voltasse. Senhor, eu gostaria que o Senhor curasse. Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse isso, aquilo e aquilo outro. Mas não temos disposição pra orar e dizer, Deus, o que o Senhor quer fazer? Deus, o que o Senhor deseja que eu faça? É porque a gente sabe que a vontade dEle nem sempre bate com a nossa. E nós somos, desculpa, muito orgulhosos. Esse assunto até me emociona. Nós somos muito orgulhosos e a gente não consegue abandonar a nossa vontade. Não pense você que esse assunto é fácil pra mim, porque não é. Não é, não é, não é mesmo. Tem horas que eu quero que Deus faça algumas coisas que eu gostaria que Ele fizesse. E eu percebo, eu sinto o Espírito dizendo a mim, não é isso que eu tenho pra sua vida. E aí você pegar os teus projetos, ter que deixar de lado e agarrar outros projetos é muito difícil. Mas eu tô aqui pra dizer pra você não aquilo que você quer ouvir e não aquilo que eu quero falar. Eu tô aqui pra dizer pra você o que a Palavra de Deus nos ensina. Então assim, eu podia ir muito bem, chegar aqui, gravar um vídeo, massageando o teu ego, te fazendo, ai que legal. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus é muito mais do que isso que nós temos vivido. Se você quer de fato viver o que Deus tem pra tua vida, se você quer de fato ver as promessas de Deus se cumprindo em você, se você quer de fato que as coisas que você canta, Senhor, traz o teu reino, Senhor, eu quero ver milagres. Se você quer de fato, de fato, que isso aconteça, você precisa se submeter à vontade de Deus pra tua vida. e não de palavras, de atitudes, com atitudes. Você precisa estar disposto a abandonar as coisas que você acha que deve acontecer e dizer pra Deus, Senhor, eu tô disposto a abandonar o que eu quero e viver a tua vontade pra minha vida. Mas você precisa aprender a ouvi-lo. Gabriela, como é que ouve a Deus? A gente acha que é do dia pra noite, né? Vou dobrar o joelho? Não, não, não. Você precisa entender o que Deus tem a dizer. Deus fala, Deus dá sinais, Deus faz o nosso coração sentir, Deus tranca o nosso coração. Quantas vezes, às vezes, eu tô indo fazer algumas coisas que eu sei que Deus não gostaria que eu fizesse. Eu tô indo, ah, queria, quero viver este sonho, quero entrar nessa porta, aí vou. De repente, meu coração tranca. Eu sei que é Deus falando comigo. Não é isso. Você precisa deixar que o Espírito de Deus, aquele sininho, sabe? O não, a lanterna vermelha, pê, 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 ela aciona na gente ainda. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus. De deixar o Espírito falar pra nós, mostrar-nos qual é a vontade dEle pra nossa vida. E não só Ele nos mostrar, mas nós abandonarmos a nossa e nos submetermos a dEle. Como Jesus orou, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, não a nossa, a tua, assim na terra, como é nos seus. Se você quer ver, de fato, os milagres de Deus acontecendo, se você quer que o reino de Deus se estabeleça na tua vida, se você quer que as promessas de Deus se cumpram em você, esteja disposto a abandonar os teus sonhos e se submeter aos sonhos de Deus pra tua vida. Que, Briella, quero viver promessas, quer como? Tá deixando a vontade de Deus acontecer ou ainda está vivendo na tua vontade? Pense nisso hoje, porque Deus tem coisas muito maiores pra tua vida. Beijo, que Deus te abençoe. Eu sei que é meio difícil de ouvir isso, mas eu sei que o Espírito vai te apontar um caminho novo e vai valer a pena. Primeiro dói, mas depois Deus mesmo trata a ferida e nos mostra que viver a vontade dele é muito melhor. Tchau, gente. Fica na paz. Fica na paz. Legenda Adriana Zanotto